E no dia a seguir a ter sido anunciado o primeiro nome para o Rock in Rio Lisboa 2016, se não sabem quem é, sabem quem é? Vejo pelo vosso olhar que não sabem, eu digo, são o Squin com o Adam Lambert, que grande nome para a edição 2016 do Rock in Rio Lisboa. Tenho o prazer de vos anunciar, Roberta Medina. Roberta, muito bem-vinda. Olá, olá, bom dia, obrigada, obrigada pelo convite por estar aqui. João, fiquei tão nervosa agora durante a sua palestra que eu já estava aqui sufocada com tanta inovação, tantos cento, cento e cinquenta anos, ainda bem que você voltou para a Terra, porque aí, pronto, é a parte que me toca, é a parte que eu vou contar uma história que eu tenho tido o privilégio de fazer parte, de acompanhar, que é a história do Rock in Rio, e que acho que muita gente não sabe como começou, e aí tem tudo a ver, eu acho que o que é o Rock in Rio, o que é essa experiência que a música provoca, mas no caso do Rock in Rio, ela é encontro, ela é estar junto, ela é olhar no olho, ela é ser humano, literalmente. Então, assim, é a gente voltar, eu entendo um espaço que não é só o Rock in Rio, é o entretenimento, é a cultura, são espaços onde a gente pode tirar as armaduras, onde a gente pode esquecer como a vida é dura no dia a dia, e a gente relaxa, e a gente ir ali, é o que a gente é de verdade. A gente brinca, a gente passa vexames que a gente nunca passaria no meio da rua, mas isso é o ser humano, isso somos nós. E eu acho que é essencial a gente ver todas as possibilidades da tecnologia, mas, de fato, sem esquecer o que é mais importante, o que faz a gente andar e estar aqui, respirar, que é o coração. E eu acho que, de novo, o entretenimento e a música tocam esse espaço, esse ambiente, sem virar as costas para nada de inovação em tecnologia, muito pelo contrário. E a história do Rock in Rio, aproveitando que a gente está fazendo 30 anos, e vamos comemorar agora em maio aqui, vamos terminar as comemorações de 30 anos do Rock in Rio aqui em Lisboa, vou contar um pouquinho como é que isso começou, porque aí a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando de sonho, que é um dos temas principais de hoje. O Rock in Rio nasce de um sonho, literalmente, de um jovem empresário apaixonado pelo Rio de Janeiro e queria promover a sua cidade a nível internacional. O Brasil estava num momento político e social muito importante, a gente estava saindo do regime militar, você tinha uma geração que buscava por liberdade de expressão há muito tempo, então tinha ali uma conjuntura também, uma vontade de, além de mostrar o Rio de Janeiro para o mundo e promover o turismo, tinha uma vontade forte de mostrar uma juventude forte e capaz. E o Roberto entendeu que, através da música, levando os grandes nomes da música internacional para o Brasil, que até então não iam ao país, poderia ser um grande chamariz, chamada de atenção para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Se vocês terem uma ideia, até então, a imagem que o Brasil tinha fora era de roubar equipamentos e não pagar os cachês. Então, realmente, os talentos não iam até lá. O Brasil não tinha equipamento de som, não tinha equipamento de luz e tudo tinha que ser feito do zero. A maior referência que existia até então era o Woodstock. E aí, como é que o Brasil, um país de terceiro mundo, esquecido no canto do planeta, pelo show business, pelo entretenimento, como é que a gente chamava a atenção? Tinha que ser um projeto único, tinha que ser um projeto de alta qualidade, de muito profissionalismo, para deixar o resto do mundo no chinelo, como a gente diz no Brasil, e chamar a atenção, dizer, olha, a gente pode, a gente é capaz. E aí nasce o conceito da cidade do rock, de se criar um espaço, uma avena permanente, onde pudessem acontecer grandes shows, com o maior palco do mundo, com alta tecnologia de iluminação e de som daquela época. Mas aí tinha um grande desafio. Para fazer isso, era muito caro, principalmente num país onde não existia acesso a esse tipo de equipamento e nunca tinha sido feito nada parecido. E aí a gente começou a fazer a par da conta. Então, quantos ingressos, quantos bilhetes tem que ser vendidos para essa conta fechar? E mesmo vendendo um milhão e trezentos e oitenta mil bilhetes, que foi o volume de pessoas que tiveram presente na primeira edição do Rock in Rio, um milhão e trezentos e oitenta mil pessoas em dez dias de música, mesmo assim, com o poder aquisitivo da população brasileira muito baixo, não era possível fechar essa conta. Não, essa conta nunca seria possível. E aí vem a sacada e aí começa o lado mais empreendedor, que faz o Rock in Rio ser uma possibilidade. Muita gente fala, vê as marcas hoje presentes no Rock in Rio, ah, é comercial. Não, é muito mais do que isso. Lá atrás, há 30 anos atrás, a única forma do Rock in Rio poder acontecer foi fazer uma coisa que até então não era muito comum, principalmente no mercado brasileiro, que chama patrocínio, que hoje era uma coisa absolutamente normal para a gente. Não existia, as marcas não se envolviam nessa dimensão com eventos. E aí, como o Roberto, que, by the way, é meu pai, mas ele é publicitário, o Rock in Rio não nasce da cabeça de um promotor apaixonado por músicas, ele nasce da cabeça de um publicitário, ele teve uma sacada. Ao mesmo tempo, ele já tinha uma agência de publicidade, e dentro da agência, ele atendia a maior cervejaria do Brasil, que é a Brahma, e tinha um desafio muito grande, porque a Brahma era líder de mercado, mas ela estava se afastando do público jovem. E aí, o desafio era como aproximar a Brahma do público jovem. Depois de muitos estudos, a agência chegou à conclusão de que uma sacada podia ser usar o Rock in Rio como plataforma de comunicação para o lançamento de uma nova cerveja, uma cerveja com outro nome, que tivesse a credibilidade da Brahma. Bom, até hoje, é a maior experimentação de sempre de um novo produto no Brasil. 1 milhão e 380 mil pessoas consumindo a cerveja nova, que nunca ninguém tinha ouvido falar, ao longo de 10 dias, e foi um grande sucesso o lançamento. Foi um sucesso para a Brahma, e foi o que viabilizou a realização do Rock in Rio. Não foi o único patrocinador, mas essa conta só fechou dessa forma. Então, a relação que o Rock in Rio tem com marcas é para que ele possa acontecer, para que ele possa acontecer num padrão superior, com um line-up que não se vê em nenhum outro evento, com a junção de grandes estrelas, com uma infraestrutura sofisticada, com um serviço de qualidade. E essa vontade nasceu desde a primeira edição. Então, tem a sacada do empreendedor para fazer o negócio, o sonho virar um negócio efetivamente, e isso foi construindo a história do Rock in Rio com uma coisa que é fundamental, que faz parte da estratégia dele, é que é um grande plano de comunicação. A gente não está falando de cinco dias de evento, a gente está falando de uma história que começa a ser contada um ano antes. É uma história que vem sendo contada aos poucos. por que divulga um artista de cada vez? Por que a gente vai contando as novidades de pouquinho em pouquinho? Porque a gente vai envolvendo o consumidor, a gente vai envolvendo os fãs da marca, criando a expectativa do evento chegar. Mas pronto, 30 anos, voltando para a edição, a primeira edição foi realmente um sucesso, a gente teve os maiores nomes da música, estamos falando da época de ACDC, Scorpions, Queen, James Taylor. Já naquela época, não era só rock, rock é muito importante, rock é atitude, rock não é o estilo de música que a gente representa, é atitude empreendedora, construtiva, revolucionária, de transformação que se espera, e que a gente queria demonstrar 30 anos atrás. E aí vem, mas do lado da música, já tinha George Bensa, o Eba Ramalho, o Gilberto Gil, o James Taylor, era um grande mix, era um grande encontro da música, o grande objetivo era unir pessoas de tribos diferentes, com goos diferentes, em paz, em harmonia, mostrar que isso era possível em um país, onde, por tantos anos, se dizia que isso não era possível, por conta da ditadura. Passa a primeira edição, só que na primeira edição a gente teve um infortunio que foi, o Roberto ficou, por conta da realização do Rockinho, com uma imagem muito divulgada, meu tio Rubem era político, e aí o governador do Rio de Janeiro, na época, achou que o Roberto podia querer ser político também. Isso a gente soube muitos anos depois, pela voz do próprio prefeito, presidente da Câmara da época, e eles, então, resolveram obrigar a destruição das cidades do Rock, no dia seguinte que terminasse o evento, para que não tivesse a possibilidade de construção de uma imagem tão poderosa, uma imagem pessoal tão poderosa, que viesse a virar uma força política. Com a destruição da cidade do Rock, o Rock in Rio morre. Só que a marca ficou muito forte. Seis anos depois, a Coca-Cola começou a ter um desafio grande, que a Pepsi estava entrando no Brasil, a Coca-Cola sempre foi a marca da música, e a Pepsi estava entrando no Brasil com o projeto Pepsi Music, que levava Michael Jackson, Madonna, era um projeto muito forte para tentar se apropriar da música no país. E a Coca procurou, então, o Rock in Rio, para voltar a acontecer, mas já não existia a cidade do Rock, já não era a mesma coisa. Depois de muita insistência, e com a força que a marca tinha ficado, por causa da primeira edição tão inédita, decide fazer o Rock in Rio, e aí faz-se o Rock in Rio a segunda edição, em 1991, no Maracanã, no estádio. Foi uma edição de muito sucesso, foram nove dias, 700 mil pessoas, grandes nomes reunidos, Prince, George Michael, o Ahá, grandes espetáculos, Joe Cocker, realmente espetáculos que fazem parte da história, transmitidos para 55 milhões de pessoas pela MTV, mundo afora, mas não era o Rock in Rio. O Maracanã virou uma camisa de força. O Rock in Rio não é show, nunca foi, não é essa a proposta. O show e os artistas que estão lá, eles são os maestros daquela festa, mas a grande motivação é as pessoas estarem juntas, amigos, famílias, é a diversão, é o contato físico e pessoal. E aí o Maracanã cortou isso tudo, não tinha a vivência da cidade do Rock, deixa de se fazer o Rock in Rio novamente. E passaram-se dez anos até acontecer a terceira edição do Rock in Rio. E ela volta a acontecer, porque, assim, por muitos anos as pessoas pediam, a marca tinha ficado muito forte, é uma relação diferente da relação que o Rock in Rio tem, por exemplo, em Portugal, nos países que ele veio a entrar depois, porque para o Brasil ele é um ícone, é tipo o destoque para o mundo, o Rock in Rio para o Brasil. Ele é ícone de uma geração, isso é difícil de explicar, isso não se constrói. Isso aconteceu pela situação política e social do país. E aí, por muitos anos, pediam para o Rock in Rio voltar a acontecer. Mas o Roberto não tinha motivação. Empresarialmente, a primeira edição deixou um prejuízo financeiro gigantesco por causa da destruição da cidade do Rock, que era um projeto para acontecer todo ano, ou a cada dois anos, e todo o investimento foi jogado fora. A segunda edição também não teve um resultado financeiro positivo, então não tinha motivo para fazer o Rock in Rio de novo. Mas muita insistência, muita gente pedindo, aí entra o publicitário de novo, é bom, eu tenho uma marca que as pessoas, as marcas normalmente têm que fazer um esforço para chegar perto das pessoas. E eu tenho uma marca que as pessoas procuram o tempo todo. E falou, então vamos pensar. E criou um motivo maior para ele. Foi um motivo pessoal para ele ter força de voltar a fazer o projeto novamente, que foi transformar o Rock in Rio em Rock in Rio por um mundo melhor. Que é usar a música, usar o entretenimento, para chamar a atenção de causas que não têm tanta atenção assim da população, ou mesmo da imprensa. A gente está falando, hoje o projeto social do Rock in Rio tem já 14 anos, a gente já investiu cerca de 30 milhões de euros em causas diversas, estamos falando de instalação de painéis fotovoltaicos em escolas públicas, salas sensoriais para crianças com deficiência mental ou visual, educação de 3.200 jovens no sino fundamental, são causas diversas. A gente não tem uma causa única, a gente abraça uma causa por edição, o que a gente entende que a gente pode dar impulso e chamar a atenção para determinados assuntos. No meio do caminho, a gente acabou aprendendo, e aqui em Portugal, a gente acabou aprendendo muito sobre sustentabilidade, sobre olhar também o pilar ambiental do projeto. A gente foi coroado em 2013 com a ISO 20.121 dos eventos sustentáveis, que no evento dessa dimensão é um grande esforço, é um grande orgulho para a gente poder, foi o primeiro evento de música das Américas e um dos primeiros aqui do mundo a terem essa certificação. E aí, isso acontece em 2001, essa terceira edição, a gente promove no momento de chamar a atenção para essa questão do mundo melhor, que tem, acima de tudo, dois principais objetivos. Lá atrás, tinha o objetivo de chamar a atenção das marcas, porque até então, no Brasil, o marketing social não era muito utilizado. Era feio você falar que ajudava alguma causa social, as marcas se posicionarem dessa forma. E o que a gente veio dizer é que não, é que é legal, funciona, é bacana, para não te abandonar a minha expressão. Tipo, cara, funciona. Se você, se uma marca apoia, ela vai além da geração de emprego, do impacto financeiro que ela causa na sociedade, do pagamento de imposto, o que seja, se ela, além disso, ajuda um projeto social, se ela, além disso, suporta um projeto ambiental, o consumidor reconhece. A gente fez pesquisas e 80% das pessoas estavam disponíveis a comprar um produto um pouquinho mais caro, se esse valor fosse doado por uma causa. Então, a gente veio mostrar para o mercado que, olha, vale a pena mostrar, porque cada vez mais marcas e mais empresas se comprometessem com esse tipo de iniciativa. E, por outro lado, falar com o consumidor e dizer, olha, pensem no mundo melhor. A gente não tem a pretensão e nunca terá de falar o que é o mundo melhor. Mas que cada um pense o que pode ser esse seu mundo melhor. E que a gente, no dia a dia, vá fazendo cada vez um pouquinho. Que pequenas ações fazem a diferença para a gente construir uma sociedade mais harmônica, mais unida, mais feliz. E, com esse movimento, o sonho, aí volta o sonhador, esse sonho, né? Então, de voltar a fazer o Rock in Rio dez anos depois, o Rock in Rio estava completando 15 anos, ele vem com uma carga muito maior. Mas, ok, vamos fazer isso no Brasil, mas por que não no mundo? E aí, começa esse sonho. O sonho já era fazer 2001 em vários continentes. Mas já era tão difícil voltar a fazer o Rock in Rio no Brasil, que só fazer em vários países. Então, a gente decidiu, não, vamos fazer por partes, né? Voltamos a fazer o Rock in Rio no Brasil. Foram sete dias, com 1.235.000 pessoas reunidas, celebrando. E, a partir daí, a gente começa, então, uma etapa que aí vocês já conhecem melhor, que é a internacionalização do Rock in Rio. Começando por Portugal, que foi, sem dúvida nenhuma, ainda estou fazendo política, porque eu falo isso em tudo quanto é canto, é o melhor país para uma marca brasileira se internacionalizar, sem dúvida nenhuma. pela proximidade cultural, pelo idioma, assim, a dimensão do país. Tudo isso foi muito, muito enriquecedor para a experiência do Rock in Rio. E Portugal trouxe algo maior para o Rock in Rio, que foi a possibilidade de criar um modelo de negócio numa sociedade onde o poder aquisitivo era um pouco superior, e a gente podia diminuir a pressão nos patrocinadores e aumentar o risco na venda dos bilhetes, mas era viável a gente controlar quando o Rock in Rio podia acontecer, porque, senão, você está sempre dependendo de ter um grande patrocinador disponível a viabilizar o seu projeto. E, dessa forma, não. E, com isso, a gente pôde comprometer o evento de dois em dois anos, a gente pôde formar uma equipe, hoje, a maior parte dos diretores do Rock in Rio são portugueses, equipe formada que vão mundo afora, estabelecendo e abrindo novos mercados. E foi, realmente, uma etapa muito importante. E faz parte desse processo, desse caminho que a gente desenhou lá atrás, antes de fazer a edição de 2001, que é construir um projeto a nível global, que a gente possa construir, criar relações com fãs com proximidade. Não é criar só um projeto de comunicação que fale globalmente. A gente criar relacionamento com pessoas que acreditem nas mesmas coisas, que o Rock in Rio acredita, e que a gente, em algum momento, possa fazer uma grande mobilização internacional, sim, simultaneamente, em vários países. Bom, 30 anos depois, a gente já passou por quatro países. A gente teve o privilégio, a honra, a oportunidade de comemorar 30 anos, abrindo o maior mercado de música e entretenimento do mundo, que foi a primeira edição do Rock in Rio em Las Vegas, esse ano, em maio, que foi um grande sucesso. A gente comemorou os 30 anos também no Rio de Janeiro, com o evento, é a terceira edição seguida do Rock in Rio no Brasil, com os bilhetes completamente esgotados, de todos os dias. A gente, hoje, soma 8 milhões e 200 mil pessoas reunidas nas várias cidades do Rock ao longo desses anos, mais de 12 milhões de pessoas nas redes sociais, acompanhando, trocando, vivenciando com a gente essa experiência. E aí, eu queria, então, mostrar para vocês um videozinho de como é que foi a experiência do Rock in Rio nos Estados Unidos. E a gente fala mais um pouquinho e terminamos. E aí, eu quero, então, de 50,000 pessoas screamin' E aí, eu quero, então, Sing it! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Pode botar o próximo vídeo, então, por favor Tchau Tchau Obrigada Obrigado, Roberta Medina É sempre inspirador ouvir falar do Rock in Rio